Legendas preparadas por voluntários da Pílula do Evangelho. Muito bom dia! Começando, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Sempre muita luz e muita paz ao seu coração, com certeza muita luz e muita paz para a sua vida. Meus amigos, mais do que nunca, a nossa humanidade precisa de oração. A prece é o maior recurso que a nossa alma possui para nos trazer uma paz imediata em situações de instabilidade. A prece é o telefone direto que vai ligar você e eu até o nosso Pai Celestial. A oração sincera, gente, feita de puro coração, despretensiosa, sem querer aparecer para ninguém, é aquela que mais rapidamente chega até o Pai Celestial. É aquela que faz com que o nosso coração sinta leveza em situações de peso, com que a nossa alma se sinta corajosa em momentos desafiadores. A nossa prece faz com que a gente se conecte com um nível superior de inteligência e de energia que aquelas pessoas que, infelizmente, ainda não oram de verdade não conseguem sentir. Por que eu estou contando tudo isso? Cada vez mais, em diversas partes do mundo, a gente ouve as notícias do vírus Corona e, claro, tudo o que advenha a partir daí. A gente já tem falado muito aqui na pílula sobre essa situação, mas hoje, mais do que nunca, eu queria te convidar para orar. Ao invés de você ficar com foco na dor, na doença, faz isso não. Nós vamos seguir as orientações, claro, das autoridades competentes, para poder cuidar da nossa saúde, evitar os contágios. Mas vamos lembrar também que a sepsia psíquica, a pureza da alma, evita o contágio do medo, evita o contágio do desespero, que é completamente descabido em qualquer situação. Por mais desafiadora que seja uma situação, seja ela qual for, nunca ouvi falar na minha vida que desespero, ansiedade, tenha ajudado a resolver alguma coisa, concorda? Nunca ouvi falar. Pelo contrário, a mente serena, um coração calmo e tranquilo sempre são muito mais sábios para tomar decisões, não é? E, consequentemente, se ajustam com muito mais leveza a qualquer desafio. Como o Evangelho, meus amigos, nos ensina a ver beleza em todas as áreas, Eu tenho certeza que toda essa notícia no mundo, que faz com que as pessoas comecem a ver essa interconexão que há entre todos, e, consequentemente, o amor sempre sendo a base central que nos sustenta, a vida, eu não tenho dúvida que cada um de nós na humanidade vai sair muito mais forte após esse susto passar. Talvez o surto maior do coronavírus não seja só a questão da taxa de mortalidade física, mas seja exatamente o benefício que, com a graça de Deus, há de deixar para todos nós a posteriori, se a gente souber passar por essa situação agora. Mais introspecção nesses momentos em que tivermos, em processos, talvez, físicos de isolamento em algumas áreas porque é necessário. Mais paz interior, sem se deixar levar por pensamentos negativos ou levianos. Mais conexão com Deus, através da oração, vibrando pelos países, pelos pacientes, pelas pessoas e pelas almas, que ainda não conseguem encontrar leveza e serenidade e que se deixam levar, muitas vezes, por sentimentos dos menos nobres. Todos nós, meus amigos, como co-irmãos que somos, precisamos entender que tudo aqui na Terra é passageiro. Não é verdade? Tudo é passageiro. Vocês podem ter certeza. Daqui a alguns meses, nós vamos estar falando de outros assuntos, relembrando o que aconteceu. Vou lhe dar um exemplo simples. Há menos de um mês atrás, no Brasil, não se falava em outra coisa, não se é chuvas. Chuvas terríveis, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, alguns estados. Chuvas terríveis, históricas, como nunca houveram antes, não é verdade? Agora, ninguém está falando mais da chuva, porque, apesar de terem sido devastadoras na época, as chuvas passaram, não é? As reconstruções foram feitas e a vida continuou. E agora nós temos o desafio atual de lidar com o vírus, que, com a graça de Deus, também há de passar. E depois vão vir outros desafios, porque assim é feita a vida, não é, gente, aqui na Terra, de aprendizagem de desafios. Então, a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje te convida a orar, de verdade, orar em silêncio, com carinho e leveza. Orar por você, pela sua família, mas também pelo seu bairro, pela sua rua, pelo seu bairro, pela sua cidade. Orar pelo seu estado, pelo nosso país, pelo nosso continente, por todos os continentes. Orar, meus amigos, pela psicosfera espiritual do nosso planeta. Orar pelos espíritos nobres que nos protegem no anonimato, no mundo espiritual, que velam por nós em silêncio, que advogam por nós junto a Deus. Orar em gratidão por estarmos na Terra, sim, nesse momento em que nós amadurecemos, em que nós crescemos, em que nós aprendemos a superar os nossos medos, sendo melhores a cada dia. Orar feliz daquele que consegue encontrar paz em meio ao caos. Nós falamos disso na pílula de ontem, né? Orar feliz daquele que consegue passar com leveza nos dias mais pesados. Orar feliz daquele que se conecta com Deus, porque não tem do que se queixar. E é isso que nós desejamos para vocês. Que Deus te proteja muito. Lembrando, ainda mais você que está em casa, agora mais que nunca, me assiste nas lives. Vem participar junto com a gente das nossas lives, às 7h03 da manhã. Gente, eu continuo. Muita gente, Ricardo, você vai parar? Agora que eu vou continuar, principalmente para quem quiser estar comigo, aprendendo sobre espiritualidade, sobre riqueza, crescendo juntos. Estou te esperando, gente, 7h03, cravado, canal do YouTube, canal do Instagram, para vocês começarem bem o seu dia. E nós, com certeza, ajudaremos a iluminar a humanidade. Está bem? Estou te esperando, então, na live, às 7h03 da manhã. Um beijo grande no seu coração. Obrigado a você que compartilha as pílulas pelo nosso aplicativo IRM Oficial, ou nos canais do Telegram, ou do próprio Instagram, desculpa, do próprio WhatsApp, no nosso canal do YouTube. Enfim, você que nos ajuda a levar essa mensagem grande. Detalhe, hein, se você quer ser tradutor das pílulas do Evangelho, nós estamos precisando de tradutores que nos ajudem a traduzir as nossas pílulas do português, da transcrição em português, para o espanhol e o italiano. Nós temos pílulas em diversos idiomas, mas o nosso time de tradutores de espanhol e italiano está precisando de reforço. Vem participar do nosso time, vai ser uma alegria ter vocês junto conosco. Basta você enviar um e-mail para falar com a Dani, que é a nossa responsável, no e-mail voluntariosinstnamaste.gmail.com, tá bom? voluntariosinstnamaste.gmail.com. Vem aqui para ajudar a gente a traduzir as pílulas para o mundo todo. Beijo grande, pessoal! Te vejo nas nossas lives e até breve! Até muito, meus amigos, muito breve! Tchau! Tchau!